O bagulho é puto, só maluco e valeu a mina pro matador Na noite só tem louco, na noite só tem doido A noite cada vez mais perigosa, se não fica tanto ela te cobra Perigo se tem de sobra, basta alguém olhar de cara torta e de torto Já vi vários caindo, tem que saber ver se não tá fodido Até num simples copo de vinho pode vira se tornar um alcoolismo Problema está em volta, não basta só se controlar Sempre tem um pra fé testar e não dá mole com o corre Se não os cara da bote e aí quem te socorre, você chora e vira ibope Nessa mídia assassina que se fosse verídica, tantos não morriam com o dia Que a falta de informação, germinação, de acessão a bela televisão Que ao invés da salvação só te traz a perdição Não preciso de Audi nem Hyundai ou Kawasaki Preciso de comida e trabalho de verdade Cor de transporte já tem meu skate E todos nós teríamos condição Se não fosse a privatização Onde privatizam até o serviço público Nem preciso dizer que o público se difere muito do privado Depois ainda me chamam de alienado Onde serviços anteriormente pertencentes ao governo Não convém mais ao mesmo o povo no poder Não vejo mais fazer o que ser isso que percebo Só penso que você deveria ver o mesmo Porque o motivo de tanto perigo está na má formação dos indivíduos E pra quem está no poder, tanto faz, tanto fez Se alguém morrer, sei que não vai ser eles Que estão escoltados por 2z Porque não botam a cara na superlotação Duvido, irmão, tô só esperando a embarcação Seja navio, carro, avião Sei que vão de blindados pra ser missão Enquanto a gente se protege como pode Já que chega o pódio, quem tiver mais ódio Porque se não tiver você morre E eu tento não me sucumbir As trevas dentro de mim Todos somam assim, como o yanguinho Feito branco, em perfeito equilíbrio Mas nesse rio, o preto misturou com o branco Transformando em cinza Vai andar pelo centro a noite Vê como tão as esquinas Só vejo almas vazias Podiam produzir um dia Mas que hoje se perdem na vida Só digo pra ficar atento Que o perigo fica escondido Entranhado dentro de um conhecido Ou naquela mina que chama pra ser escondido Mas te digo, meu amigo Quem é rato mesmo desses perigos passa batido Procuro que o caminho seja lindo Compondo, sorrindo E o mais certo sempre fui estudar Mas nunca consegui parar Tantas coisas pra fazer Tanto lazer pra escolher Pra agachor ou viso Píncipe da mamena Estudo, duvido Tantas coisas pra ser escondido Tantas coisas pra ser escondido Tantas coisas pra ser escondido Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma